Isso é Teleton, do ano passado, que eu apresentei. Que, aliás, você assumiu de uma maneira maravilhosa. A Hebe deve estar vendo isso lá de cima e deve estar orgulhosa. Ai, Carlos. Porque você realmente pegou aquilo à mão. Mas a gente... Você sente muita falta dela, eu tenho certeza, eu também. Eu acho que as pessoas que tiveram a chance de conviver com a Hebe Camargo é uma estrela. Somos privilegiados. Ela é uma estrela. Eu sempre passo na porta da casa dela ali, porque é uma passagem que eu vou para a casa do meu sogro e volto e tudo. Parece que ela está ali. E parece que ela está viva ainda. Eu acho que... A sensação que eu tenho é que em qualquer momento ela pode me ligar, como ela fazia, em qualquer momento ela pode aparecer. É uma coisa muito... Eu acho muito... O artista, no caso da Hebe, ela deixou um legado de alegria, de vitalidade... Positiva, né? É muito, muito. De contar uma coisa. Qual é o nome... Meu Deus, que injustiça esse é o nome dele. Lá de Salvador, que tem aquele centro... Qual? Ah, o Divaldo Franco. É o Divaldo. Ah, sim. O Divaldo é um espírita. Isso, eu já ouvi falar. Tem um trabalho maravilhoso. E eu fui, no fim de semana, fui conhecer o trabalho dele e ele me disse assim, quem está aqui ao seu lado agora é a Hebe. E falou uma coisa que eu não posso dizer aqui. Ela me deu um recado. Ah, não. Pela vida dos meus filhos. Ah, eu estava junto. Você estava junto. Meu Deus. Meu Deus, que maravilhosa. Eu acredito muito que ela... Ah, e com você, Helena. Eu fui fazer o teu programa na casa da Hebe. E uma pessoa veio trazer uma carta. Lembra disso? Lembro. Você lembra? Lembra, né? Lembro disso. Eu escrevi... Ah, eu mandei um bilhete para a Hebe. Nossa. Eu tinha morrido a Isolinha Garcia, que vocês não eram nascidos. E eu fiquei sabendo, e poucas pessoas sabiam, que a Hebe tinha pago o tratamento dela e o funeral dela, que ela não tinha dinheiro. E era a maior estrela da música de São Paulo. E poucas pessoas souberam. E eu mandei um bilhete para a Hebe, cumprimentando, principalmente pela maneira com que ela conduziu, sei o quê. E o assunto morreu. Um dia eu estou fazendo o programa da Eliana, na casa da Hebe, já tinha morrido há algum tempo, claro. E me veio uma mocinha que estava preparando o museu da Hebe com uma carta que ela encontrou dentro da bolsa. Nossa, foi muito emocionante. Nós começamos a chorar. Muito emocionante. E não dava para a gente gravar. É um sinal, né? Uma coisa... Não, a Hebe é eterna. É eterna. Ela está presente em todo mundo. A Hebe é eterna. É eterna. Ainda mais vocês que conviveram com ela. É eterna. A Hebe foi minha madeira de casamento em 1956. Meu Deus. E não sei se você acha isso, mas... Outro dia eu estava conversando com o Tom Cavalcante, o próprio Celso Portioli. A gente estava falando sobre os encontros que a Hebe conseguia promover entre os artistas, da música, da TV, os apresentadores, enfim. Atletas. Ela era... Ninguém nunca conseguiu fazer o que ela fazia. Ela chegava numa semana e falava, eu quero convidar você, Carlos Alberto, eu quero convidar você, Eliana. E ela fazia uns encontros na casa, em restaurantes. Era de uma alegria. E assim, quem faz isso hoje? Não, aquela... Aquele mundo não existe. Era muito dela. Ah, pena mesmo. Era muito dela. Tinha muita vontade de conhecer a Hebe. Ela era muito dela isso, sabe? Escontrânea, né? Às vezes eu estava lá na minha casa, cansada, tocava meu telefone. Vem aqui, lindinha. Vem aqui. Estou te esperando. Onde você está? Estou no restaurante tal. Estamos falando de vocês. Estamos com saudade. Vem agora. Ah, eu pegava meu carro e eu ia encontrar com ela. Quando chegava era uma mesa, mas era só risada. E ela, eu tive o privilégio de viajar com ela e acordar, né? E aí, quantas vezes ela acordasse ou quantas vezes ela passasse em algum lugar, olhava para o céu e ela agradecia. Era muito grata. Ela era muito grata. Ai, obrigada, papai do céu. Que céu lindo. Obrigada, meu Deus, por esse céu. Ai, obrigada, meu Deus, por essa viagem. Obrigada por eu estar viva. Obrigada. Ela era muito grata. E eu fiquei muito impressionada com aquilo. E ela se comunicava em várias línguas sem falar nenhuma direito. Isso é a coisa mais incrível. Por quê? Porque a alegria dela era tão... Ela era tão... Ela tinha tanto magnetismo, tanta alegria de viver, que às vezes a gente estava nos hotéis, assim, nos Estados Unidos, por exemplo. Ela conversava com o porteiro. Por que a Hebe está falando com o rapaz que está abrindo a porta? O rapaz não entendia, mas entendia a linguagem do amor, daquela energia. E a pessoa abria a porta para ela e, sabe, reverenciava aquela pessoa, sem saber que era a nossa Hebe Camargo. Ela estava fora do país dela. Mas era de uma alegria tão grande que eu sinto muita saudade. Por outro lado, também sou muito grata de ter podido viver com ela isso, né, Carlos? Não, não imagino, não imagino. Foi uma posição muito forte, né? Assumir o lugar da Hebe. Ah, no teletom. Uma maneira que você assumiu, Nossa Senhora, no teletom. Foi ao vivo quando me deram essa... A missão, né? É. Foi ao vivo? Essa missão foi ao vivo. A missão foi ao vivo.